O abelissauro, lagarto de Abel, viveu na América do Sul no período Cretáceo, há 74 milhões de anos atrás. Media 3 metros de altura e 7 metros de comprimento, pesando 1,5 tonelada. Um dos maiores predadores sul-americanos em sua época, o abelissauro possuía um crânio grande e leve, que possibilitava mover a cabeça com facilidade, pernas musculosas e cauda que equilibrava o corpo quando corria. Atacava as presas por emboscada, perseguindo-as em alta velocidade. Foi encontrado em Comaui, na Argentina, em 1985. A espécie é conhecida apenas por um crânio parcial de 80 centímetros, ligeiramente semelhante ao do tiranossauro. O nome abelissauro é uma homenagem ao ex-diretor do museu que o descobriu, Roberto Abel.